Aqui eu tenho um araçá com uma florada precoce, não só floriu, como já está coalhado de frutos. E essa sim é uma planta muito boa para você ter em um vaso na tua varanda, que vai com certeza te dar muito fruto e atrair muita ave fauna para o teu jardim urbano.